Bom pessoal, depois de vários testes aqui, nós vamos mostrar pra vocês aqui a causa do vazamento de ar e não completava o circuito de ar da caixa, né? Ficava ali em um bar, né? Cerca de um bar. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse conjunto de válvulas solenóide, ó. O ar entra aqui, o ar principal entra aqui. E tava saindo aqui, ó. Nessa lateralzinha, tá? Essa válvula solenóide tava presa, então vazando ar direto pra dentro da caixa. Vou mostrar pra vocês aqui o teste que nós fizemos. Ele vazava aqui, ó, nessa lateralzinha. Que vazava aqui, né? Então o teste aqui é o seguinte. A gente colocar uma mangueira de ar aqui, ó, na válvula reguladora de pressão. Não pode sair ar aqui e nem ar aqui. Porque as válvulas solenóide, elas retém o ar que é controlada pelo módulo da caixa, ó. Então o módulo da caixa aqui faz o controle dessas válvulas solenóide, tá? Eu vou montar aqui e mostrar pra vocês o teste. Bom, vou mostrar agora aqui pra vocês. Esse conjunto de válvulas solenóide, ó. São presos aqui por três parafusos. Cabo flat. O outro que desce pros sensores ali dos atuadores. Aqui é a entrada de ar principal, ó. Vou mostrar aqui na tampa. Ela entra aqui, né? Através da válvula reguladora de pressão. Então entrava aqui. Passa por aqui. E tava saindo direto aqui, ó. O ar direto aqui. Não pode sair. Porque essa válvula tava aberta, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o teste que nós fizemos, tá? Com essa tampa do seletor aqui. Tá boa. Nós colocamos o ar aqui, tá? E não saiu ar nem aqui, nem aqui. Agora essa que tava com problema, quando nós colocamos ar aqui, saia direto aqui. Então o defeito tava na válvula solenóide que tava travada, dando passagem direto do ar pra dentro da caixa. E não completando o ar do sistema da transmissão. Agora nós colocamos o ar aqui, ó. Nós vamos abrir um pouquinho o ar ali. Não vaza aqui, ó. Aqui vazava ar, tá? Aqui saiu o ar diretão e não completava o ar da transmissão. Vamos acionar o ar ali. A gente sente aqui a válvula reguladora de pressão acionando, ó. Observa que ela faz um barulhinho, ó. Abrir novamente. Então ela faz o acionamento aqui. Então o defeito inicial desse veículo, né? Falta de ar na transmissão, por conta que aqui tava passando direto, né? Vazando, passando direto, né? O ar que entrava na válvula reguladora de pressão, entrava no circuito das válvulas solenóide, vazava aqui direto, não completava o circuito. E dava aí, baixa pressão de ar no sistema da transmissão. Beleza, pessoal? Mais essa dica no canal aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra receber novos vídeos, novas dicas aí. Um abração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.